Olha aqui novamente no saizeria todo mundo Pá A cara do Mikkel Estamos aqui e o Mikkel está guardando uma pizza Tá demorando pra cortar É de que essa pizza mesmo Mikkel? Quer ficar sem pizza? Não Ameaçando a Karen nesse momento Cernas forte Se você não tem sombago forte, não assista essa cena mais De que essa pizza? É o que? Buffalo Que beijo de Buffalo Que beijo de Buffalo Diz eles que é muito boa Não sei né Vamos ver, vamos comer essa pizza aí A Karen é doidona E sábado comemora em Nagoya Né meninas? Yeah Só o Mikkel que não vai porque ele vai trabalhar Diz ele que vai trabalhar Diz ele Olha ele cortou a pizza pra gente Olha ele Olha ele Um beijo pra mim Que parabéns lindo, né? Sobre a pizza que o Mikkel falou que era boa Não é boa Não gostei do queijo de... De que? Queijo de... Queijo de... Olha lá, eu tô com medo Esse queijo de que? Bufa Que? Bufa Bufa Não sei nem o que que é isso O que que é isso? É um animal ou o que? Ai, ela tá rindo de mim Só foi ano 20 anos e o Mikkel falou que vai me dar outro carro de presente A Karina disse que eu ia dar uma casa Nos Estados Unidos Saiu o Rio e ainda está vindo Talvez ela me dê um shopping pra ser dona Sei lá Ai, amém Eu tenho nada, hein? Eu tenho nada E você? Não, só isso que ela quer Só isso Hello people É, como todo mundo viu e como todo mundo sabe Hoje eu completo 20 anos E hoje é meu aniversário E como vocês viram também Os vídeos foi que hoje eu saí pra jantar com alguns amigos Então eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de aniversário Eu ganhei esses pares de brinco da minha amiga Tainara E essa correntinha com a letra S Olha que fofinho, meu, eu amei Muito Siane isso Ganhei da Sá Esse quadro de fotos Meu, apaixonei Cada foto mais linda que a outra Eu amei Ganhei também do meu cunhado Essa porquinha Eu amo porquinhos, né, meu? Essa apaixonada da Maria Rosinha Também ganhei de pessoas do serviço e outras pessoas Esse caderno Com fotos minhas e mensagens Feliz aniversário Que eu super mega amei E ó, várias mensagens Vou dar uma olhada em cada uma, mas com calma Todas as fotos Muito lindas Essa aqui é a melhor E também ganhei de um amigo meu Essa caixa de bombom Com mais uma caixa Que eu já comi com bombom E já era Chocolate maravilhoso Uma delícia Um mais gostoso que o outro Também já abri e já comi alguns É uma delícia Eu acho que por enquanto foi só Ah não Ganhei também esses lindos poster Do Justin Do meu amigo Olha que lindo Gente, eu apaixonei Tem, surtei Olha que coisa linda Esse também Eu ganhei Dele Do meu amigo Então eu espero que vocês tenham gostado Dos vídeos que eu gravei No restaurante Vai ter outras fotos também Então me acompanhe no Zep No Face Respondi Consegui responder as mensagens Quase de agora De parabéns Foram muitas Eu quero agradecer a todos que me mandaram Feliz aniversário Um beijo pra todo mundo Beijo cor de rosa Beijo da Cici E eu fiquei muito feliz Com todas as mensagens Uma mais linda que a outra Me emocionei Lindos E adoro todos vocês Obrigada E assim vai E eu recebi mensagem Até de pessoas Que eu não tenho No meu Face Pessoas que eu não conheço Me mandaram Recebi solicitação de mensagem No Facebook No Messenger E eu fiquei muito feliz Também como vocês viram No meu Face Que eu compartilhei A minha amiga Ela fez um vídeo Surpresa Com várias pessoas juntas Pessoas que eu gosto E ficou lindo o vídeo Um beijo pra você Amiga Tainara Que fez a produção Todos os vídeos Um beijo Pra Karina Pra Sayuri Pro Miquel Quem mais? Ah e pra Fernanda Que ela falou que queria Ter participado do vídeo Amiga Um beijo Obrigada por ter me desejado Feliz aniversário Obrigada pra todo mundo Que me deu Feliz aniversário E mandou mensagem E quem lembrou? Mas... E agora se aproveitar os 20 anos né? Até porque eu não tenho cara de 20 Sabe? Tipo o pessoal falou assim Que esse fez 20 Não parece E... Mas é Eu fiz 20 Infelizmente Vintão já Nas costas Queria ter meus 15 de volta Mas ter 20 é bom também A maioridade chegou Isso é bom E o look de hoje Que eu usei para o meu aniversário Para ir no jantar base Com os amigos Cozinha de Forever 21 Que eu amei Ela é com salmão Muito linda gente E esse batom Muito lindo também Ele é um batom mate Dura bastante Gostei dele E amei Que eu não fiz Que não deu tempo Eu tava trabalhando Cheguei em casa tarde Aquela coisa toda né? Já sabe Não deu tempo de fazer quase nada Foi uma produção bem rápida Então é isso gente Espero que você tenha curtido esse vídeo Não se esqueça de dar um like no vídeo Para dar uma juntinha no canal E se inscrevam aqui Que... Ai... Onde que fica se inscreva? Que eu esqueci E... É isso Não se esqueça de compartilhar o vídeo Também Mais um beijo para todos E até o próximo vídeo do Coisas de Cianinha